Como é que está o meu irmão? Esse dele? Não dá-lhe conta. Mas é bom. Esse da Basofo e esse para ir maquiagem? Que Basofo! Isso é normal. Isso é normal? Isso é normal. Hora viva pessoal! Hora viva! Eu sou bem-vindo ali no canal. Meu nome é Anilton Levi. E hoje eu tenho convidados especiales. Maltos de de fora. Music está na casa. Lí na Terra-Fale. É maior agora? É bom. Tranquilo. Como que é? É poesia. Legal? Está ali, está ali. Vamos fazer um bom viagem para a Terra-Fale? É, está ali. Eu sou divino, mas sai. Eu estou gostando de Terra-Fale. Ele também é um belo e sabe. Ele é com calma e sabe também. Terra-Fale do Paraíso Santiago. Ei, caminho que flá! Rapaz de de fora, music flá para que flá mostra toda a publicidade para a casa. Eu sou um rapaz de Antônio. Rapaz que vem lá de lá do Somara, Santa Catrina. Que flá que é ali. Aqui tem Helder Senna. Aqui tem Jane Brito e Patrick Brito. Rapaz que você fosse parte de produtora ou label de Fora Music. Está ali conosco. Também temos uma pequena conversa sobre isso. Helder, como é? É bom. Você está ali, mano? Se referindo à música, ele é bom ou não é bom? Não é aquela música de Deus. Mas porra que tem antes de me conhecer Jérôme, não é claro? Então, dentro da barriga que você escava? Dentro da barriga! Entretudo é bom? Dentro da barriga! Dentro da barriga, mano. Dentro da barriga? O primeiro artista em começo da época era Gil Cimeiro, Quinha Peitinha, Cicirela, onde a gente teve aquela atração para a música, era de sempre, até. Então, sempre em que a gente canta. A família é uma música que escolheu, porque ela mora sempre em chino, até, na imensia. Bravo, bravo. Jane, como foi o primeiro contato com música? O primeiro contato com música? Eu ouvi na música, não? Mas o primeiro contato foi na casa, sempre. Põe a peitinha um leitor de CD. Sempre tuve a música na casa, toda hora, toda hora, toda hora, a música. Mesmo ali pra casa com música, assim, quando tinha música, quando tinha muito saio, assim, entende? E de lá, eu tenho aquela paixão pra música, mas tá canta, tá canta, tá canta. E eu tenho uma paixão grande que gosta de ser na música, é por isso. Oh, não. E minha mãe, o lar, o lá, Patrick Brito. E bom? Sim, o rapaz flã, que você é dez e pequeno, te cria com música na casa, torna, tem um irmão mais grande que me cantava. Então, ele tem saio, aquele cena lá. E aquele paixão bem cria aí, que bem, entra no mundo de música, assim. Oh, não. O que é italiano? Tipo, tipo, e letra que tem nada a ver comigo, algo do tipo, assim. Tipo, naquele momento que saiu aquela música de tranca a folha, e era... Mamambua. Não é que mamambua, não é? Mamambua. Trancas, trancas as folhas, que dá pra mim. Gata show na mão, ou o quê? Oh, gata show na mão. Não, é mamambua. É mamambua. E aí, já ele vai apanhando a zona, chanta, eu é com um beat de ouro, assim. A chanta, não pode ouvir a toca, não tenta fazer letra, chanta, ué. Cada法ês foi para nós,zychode se fameosa música, né? Então eu soubesse Eu não fizemos os três, mas foi a primeira coisa que eu gastava. Eu fizemos a cantar e apresentar, eu curtiria mais pra mim uma música tocante. Depois, eu fizemos os videoclipos, mas de uma forma normal. Eu não sabia se eu curtir aquela cena. Então, depois que eu lança, alguém pode me mandar mensagem para mim, tipo... Eu me inspiro, essas coisas de movimento, mas nada é verbo. Então, eles me inspiram no que está fazendo, no que está fazendo. Então, é claro. E sobre as composições que você me inspira para fazer? A mim, tipo, eu me inspiro no que está fazendo, assim, de dentro. Eu me inspiro também no ambiente, na paisagem, assim, dessa missão. Eu me inspiro também no ambiente de fazer música, eu me inspiro também no que está vivendo, assim, de fazer música. Cata Xona, mas foi nosso primeiro hit, primeiro hit de dupla, né? Dupe, primeiro hit, primeiro. E, Boelder, você se lembra de qual foi a primeira música? Dime-me, primeiro, primeiro. Não te lembra? Fala-me lá, qual é? A primeira música foi a minha prima, eu me ensinava. Eu me ensinava assim, depois não fazia música normal, escrevia uma letra. Era vazia na melodia de música brasileira que tu viva. Eu tinha uns 10 anos para lá. E a música que eu fazia de mim, eu me sentia condições de gravar aquele tempo que eu sabia que eu ia gravar. Eu me fazia letra, eu não sabia que eu ia estudar nada. Eu me fazia letra, eu fazia música, eu fazia melodia e tudo. Mas eu não sabia que eu ia gravar. Mas você não te lembra, não tem ela na cabeça. Você está cantando o livro extra para hoje? Ah, é? Essa música, você vai até perder coisas com o tempo, mas... Eu não te lembro dessa letra. E isso aí? Vamos lá? Se você quer um dano em um dos de rosto que combina com mim. De repente, chuva começa a atacar Onda de mar começa a te movimentar De repente, chuva começa a atacar Que a tempestade faz eu desaparecer Djam chora Djam chora Oh menina Volta para mim Djam grita Oh menina Volta para mim Foi só uma letra na brincadeira que eu fazia Tipo, eu já te imaginava tipo Meu pai me dizia um rosto tempestade Aquele rosto era tão importante Aquele rosto era tão importante Quelle menina que você pôde a melodia? Quelle menina que você pôde a melodia? Quelle menina que você pôde a melodia? E só imagina-se Por volta de dez anos Que foi a primeira letra que eu fazia E sobre fazer música Que foi a ideia de fazer esse projeto? A ideia surgiu entre nós Sempre nós não tínhamos um sonho de ter Nós próprios produtores E aquele dia da escola Ela me perguntou Mãe que queria pôr o nome de produtora Depois não pôr de fora a música Agora a gente não riu Agora a gente não riu Depois com o tempo é um curto E aí não pôde lá Não pôde agora a paz Não pôde lá Não pôde de fora a música E é um projeto que isso até era certo Para aquele que não reporta Depois do nosso primeiro hit Que se achou na más Depois do nosso tramaço Assim que tada Assim que tada E depois pôde ali Foi só A semana passada Foi só o hit Nós tínhamos as ideias ali Antes Quando nós idealizávamos aquele projeto ali Nós tínhamos aquele foco ali A ambição De conseguir para morrer Que fica fácil no mundo de música Fazer aquele... Construir uma carreira Olha o que está fazendo De forma... É pá Conheu os recursos Que se mexe a falar Ele é bem independente Que há... Antes de começar Nós tínhamos aquela ideia ali E daí... Tipo... Não tive aquela ideia mano Eu pensava que aconteceu Tão rápido assim Mas depois não é um homem A quem não trabalha em conjunto A quem não tem muito que a gente juntar A quem não tem muito que a gente juntar A quem não tem muito que a gente juntar A quem não tem muito que a gente juntar A quem não tem muito que a gente juntar A quem não tem muito que a gente juntar Claro, claro Patrick, Boco e o Jani Vocês estão morando na mesma zona Ou eles vivem na zona diferente? Não... Tipo... O Jani está morando dentro de sua mara próprio Mas a mim está morando mais para o interior Que é lá em Engenho A ver... É... A boa Engenho para dentro de sua mara É uma distância... Um coche... Mais ou menos, sim Um coche desgostoso Tipo... Aquele caminhar... Aquele caminho... A última vez que é um bem caro Fla Rora próprio Eu não tive que isso Pena Chão Goste muito que você está A ti não está assim? Está sim Estão a trabalhar Mas eu não tenho dinheiro De ir para o fim Mas eu tenho o cartão Tudo pronto Está tranquilo E... O Zé que tem na zona Que tem dentro da cidade? Tipo... Aquele... Aquele paz... Aquele ambiente suave Aquele... Aquele animal... Aquele galho... Aquele maluco... De palma... Na sombra... Eu tenho que ir lá fora Eu não tenho coisas mais... Que eu não gosto mais Daquele que eu estou inspirando Aquele mesmo, naquele vivência Eu estou inspirando A minha esposa de música Sobretudo aquela última música E uma parte de videoclipe Lá na terra na Rafaela É a Bras Pratas Eu só fiz aquele contraste Entre rapaz de fora Com rapaz de praia Ou... Imigrantes Ficou uma letra assim, para levar para aquela parte lá, ou não? E aquela música? Quem teve aquela ideia agora? Iria, normalmente, Janique começa quando? Ele vai com letras, tipo, mais ou menos, quase tudo pronto assim. Eu vai mostrando, nunca dar força, nunca completar tudo mesmo. Depois, após a ideia, quando fosse aquele contraste, tente ir para fora, ir para acirar. E aí, de cima fica assim. Ficou malíssimo. Ficou malíssimo. Ficou malíssimo. Ficou malíssimo. Ficou malíssimo. Ficou malíssimo. Não participa na questão de letras. Eu venho a cuidar, mas não sei o que fazer. E aí, você quer dizer esse tipo de rapaz? Fora ou praia? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um barco, eu tenho um barco. Eu tenho um barco ou eu tenho um carro? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um barco muito bem, eu não sei não, assim, afinal, que é para ouvir? É mais para ver os investimentos na situaçãogehão ou essa mãe. Hoje em dia, administração experta, eu vou acordar de mim e diz até cá. Par amor novo, não sei. Eu não sei. Não sei. O que é que é o nosso processo criativo? Quando a gente trabalha assim, não sei se tem um projeto que a gente está bem nos três juntos. O que é que é o processo criativo? O que é que a gente está unido? A gente cria letras juntos ou quer fazer letras individuais? Depois a gente encontra ou a gente faz reuniões? Tipo... Para falar o resultado final, sempre a gente faz junto. Talvez, por exemplo, Janine e por isso elas se inspiram num curso e a Fozzi tinha mandado e falavam, Tinha que ele saindo ali, não teria uma ideia, porque manda para a Trigida uma ideia, mas sempre não está juntas. Nós tudo não está juntas, não está juntas, não está juntas. Toda música tem que morrer nós três lá, não está juntas. Às vezes não está com a Fozzi, não está com a Fozzi. Às vezes não está com a Fozzi, não está com a Fozzi. Eu, aquele som ali está certo de mim aos dois, aquele som ali por isso de mim. Você não tem toda música, nós três que está fazendo. Oh, não! De fora a música. Há quem vai para a De Fora a música naquele que não tem na Mercado, na Cozinha do iBabe, quem nos inspira para nós criar aquele projeto. De fora a música. Sim, tipo, uma grande flow. De fora a música é... Se a Janine quer falar, sempre não quis ter uma marca de nós. A mim, desde que eu comecei a conhecer o mundo de música, mas assim, por de antes, do ouvir uma música, lendo a Criar Serba, que não tinha no som, que coisas estão funcionando. Depois, quem pesquisa com as coisas não funcionam, eu também pude criar de mim. Depois, o rapaz, quando lançam a Cattachona, eu não tinha ideia assim... porque eu nunca tinha ideia de fazer uma música. E aí, a Janine tem ideia de nome, na início, eu não me lembro de nome, mas depois, não foca. Depois, a gente com outros rapazes que estão nos três, que são os irmãos e irmãs, que são os irmãos e irmãs, que são os irmãos e irmãs, então, a gente com os irmãos e irmãs. Então, a gente com os irmãos e irmãs, não acredita, não foca, não lança a música. Não acredita, não foca. Se a Janine não foca, não fazia certo. E qual é o futuro para a música? A nova perspectiva? Tipo, o futuro é sempre incerto. Mas, basta gostar com Deus, gostar com o foco naquilo que tu fazes. Bater moral. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu imagino um futuro para a música, que você trabalha para conquistar. É isso aí. Eu queria ser uma referência na industria musical da Cava Verde. Uma referência para nos trazer fora para o mundo. Pessoal. Uau. Bom, pessoal, lá na casa, vocês já te acompanham com esse Malta ali, grupo de jovens e jovens, que inicia menos que 3 anos atrás, mas que têm a ideia, que é pá, um projeto que precisa ser solidificado aos poucos, e que precisa conquistar o mercado. Certamente, eu concho algum músico que as Malta ali, mas continua a te suportar, a te partilhar esse trabalho. Pessoal sim, quem acredita ainda mais. E quem sabe, que tem o sonho de ser cantor, de ali uns anos, de estar dentro daquele projeto, de ir fora da música. Acredito, mas também tem uma visão de também investir em outros artistas. Ou não? Com certeza, com certeza. Aquela que é a ideia de ir fora da música. É investir em artistas que têm talento, mais tarde. Nesse momento, ele ainda nunca está com isso para morrer. Ainda não está a trabalhar para um quantíssimo ano, deve investir em outros talentos. A primeira é que ele fortifica aquela ideia, aquele projeto, para ganhar esse espaço, essa independência. Exatamente. Tem coisas que, com o tempo, está a soma. Acho que nós, bem no momento, talvez, onde o mundo de música, a arma dá uma pausa, em termos do que, aquela parte que está a soma, aquela indústria. Alguém está a falar de palco, espetáculo, show. Nós, no momento, que a gente pode falar, nós temos auge, para subir qualquer palco, qualquer pessoa, que eu tenho vontade de ir na palco, não é bem quando isso, aquela pandemia. Nós, 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 nós sentir na pele, que ela afeta nós, como artistas, ou nem por isso? Tu já não está sentindo, tu já? Tu já? Não tem muitos, muitos shows que estão cancelados, um monte de estado de calamidade, estado de emergência. Um monte de planos, não está fazendo aquele cachê, que não tinha para não receber, aqui, que está com isso. Não sei, mesmo complicado, não tem força e vontade. Nada que é impossível, mano. Nada que é impossível. Nada, nada. Inclusive, um de que as músicas de nós, talvez, que tinham mais impacto na mídia, foi aquele que nós fazemos, baseando naquela situação que nós até vivemos. Foi na quarentena. Nós falamos um pouco daquele tema ali. Tipo, e... Se nós sabe, se uma quarentena bem bem, tudo coisa parado, porque eu podia sair por encontrar com amigos, por encontrar com famílias, algo do tipo. Nós não estávamos dentro da casa. Cada dia, o outro, não estávamos criando aquele tema melhoria da quarentena, que não estávamos falando sobre o que está acontecendo, aqueles momentos que você se sentiu, se sentiu, se sentiu, se sentiu. se sentiu, se sentiu, se sentiu. se sentiu, se sentiu, se sentiu, se sentiu. 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 Estou feliz com quem é lançou mais ela foi com certeza! Você acha que ela é romântica? É mais eu com certeza! Conceitça! Você quer que ela é romântica ou é romântica propriamente? Não, mas é romântica o que eu quero fazer mais que tu queres... Você quer que você quer que ela? Claro! Você quer que ela me recebeu? Tudo com você quer que ela esteja? Você quer que ela esteja romântica? Sim, sim! Você quer que ela esteja romântica? Mas não é que diz que você acha que você acha que você acha de assim, mas por que a vontade de ser romântico ou dê-se. Você pode ver se manifestar como você fazia romântica ou que você acha que você fazia romântica. É uma situação delas que você acha que a vida romântica ou se vê uma coisa que você fazia que é uma mulher que fazia romântica ou não é deсячina, é deus dramática. Você pode ser uma mulher que fazia romântica? Não, porque todas as mulheres que merecem ser românticas, todas as mulheres que merecem ser românticas. Mas há uma hora, uma pessoa que merece ser romântica. Todas as mulheres que são compatíveis. Sim, sim. Compatíveis. As mulheres têm um mundo diferente. Você tem um mundo diferente. O que é isso? Você é especialista na relação. O que é isso? Especialista na relação? Você me adora? Não. Não, mas temática que irão se trazer. Você tem alguém que realmente vale a pena. Você tem que perceber. Mas você tem que trazer esse tipo de tema sobre a relação. Você tem que falar sobre a relação. Você tem que ser composita. Você tem que ser baseada nas nossas vivências. É uma coisa que eu sou hoje. O que é que você faz com que um relacionamento dê certo? Para ser duradouro? Eu não sou especialista na relação. Você entende? Nada disso. Mas, tipo, não o que mentais. Não o que mentais para um relacionamento dê certo. Para certo. Para certo. Primeiro. Você tem que ter confiança. Depois. Você tem que ter Deus. Você tem que ter um mundo diferente. Você tem que ser compatível com alguém. Você tem que ter deus. Você tem que ter deus? Claro. Eu tenho que ter deus. Certo. Ele é certo. Eu tenho que ter deus. Você tem que ter deus. Você tem que ter deus. Tem que ter deus. Deus. Não. Mas, o que mais importante é respeito. E que acompanhe o risco entre os companheiros. Que é o que é importante. Que tem um companheiro risco, não tem uma ligação. Que é uma ligação. É difícil de ler. Não tem que ter uma reversão forte. Patrick, você concorda com o rapaz, ou discorda, ou tem alguma coisa a acrescentar? Você concorda? É claro que você concorda. Também respeito. Faz parte. Você tem respeito lá e quer ser válido. Você tem respeito e ainda está complicado. Ainda falaram no relacionamento. Tem uma questão que trabalha na sociedade cheia. E recentemente notou que você é cheia. Só que não está falando de conflitos. A violência doméstica, a VBG, tudo aquilo lá. Não sei se vocês chegam e relatam sobre isso. Se vocês têm ideia de fazer. Como é que eu estudiava a situação do tipo? Entre homem e mulher. O único que está entre a violência no relacionamento. Qual é a minha visão sobre isso? Minha visão sobre isso é uma coisa que eu falo. A violência tem horas que... Mais horas que o homem. Assim. V bleia a confiança. V mere certeza designar confiança no Você tem que ter uma boa cabeça e depois você tem que ter uma boa cabeça primeiro. Aí você tem que ter confiança na vontade. Então, qualquer coisa, você consegue resolver de forma calma, sem violência. É a mesma coisa. Tente ter uma boa cabeça primeiro. Tente ter uma boa cabeça ou mais. Depois você tem que ter uma boa cabeça. Se você tem que ter uma boa cabeça, você tem que ser complicado. Às vezes pode entrar na mente, pode morrer. Depois pode agir para a raiva. E agora você tem que agir para a raiva. A situação é mais fácil para controlar a raiva. Ainda naquele tempo, não se achou nada mais. Se você não sabe se o relacionamento pode ficar certo, o que leva alguém da fé? Não se achou nada mais. Eu acho que esse tipo de conflito leva uma pessoa naquele estado, que sofre no relacionamento. Tem várias formas de sofrer. Eu acho que leva aquele playlist, aquele som de nós, aquela música, que nunca se achou nada mais. Para conhecer isso, você fala o mesmo assunto do nosso próximo som. Entendeu? Só uma dica. Exclusivo. Exclusivo na tela. Um negócio. Não se enfoca nisso. Não. Tati, é uma relação. Cada certo. Você nunca tem que falar de uma taxa na massa. Você entende? Você está doendo assim. Você está doendo. 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 Mas não. Dá o tempo para comer isso, dá o tempo para comer isso. Com fé na voz. Me amam com a cabeça. Depois, se você acha alguém que olha a bola, fica a coisa. Segunda parte. Para morrer tudo em ninguém que olha. Não está para morrer tudo em alguém que olha. Não é tudo em ninguém que olha. Tem alguém que combina com eles. Sim, é verdade. Patrick, fala no meu próximo trabalho. Qual é? Qual é a ideia que você te traz, aquele novo tema que você te prepara, novos temas? Normalmente, a música não tem tudo gravado, só vídeos que não tem, acho, manhã ou outra manhã para ali, não tem ideia de gravar. Já já ele vai estar disponível no canal de fora musica. É verdade. Você te traz um tema novo, temática nova, temática de abordagem? Ele traz uma temática nova. É novo. Ele fala sobre o sofrimento, sobre o sofrimento, mas você pega as coisas que você gosta em termos de relacionamento. Hoje em dia, tem alguém que já passava em termos de relacionamento, já sofria mais, porque você acredita na morte mais. quando você cantar sobre aquele tema, na fim, você terá um conselho. Digamos assim, você tem que transmitir uma mensagem com aquele clipe com música. Você entende? Você tem que transmitir uma mensagem dentro daquela... Se as pessoas entendem realmente o que é que não quer transmitir, que é em prática, para ser bom. Para morrer de fazer musica, nós cantamos, você tem que transmitir uma mensagem para tentar mudar a forma de pensar. não sei o que é lá. Agora a gente está conseguindo dar um cheirinho daquele tema ali. Um cheirinho, sim. Naquela parte mais sabe própria. Qual a gente está gravando? Não poderia. Eu poderia ir na parte de trangar e chorar ali. Será que é sonho? Por que será que é sonho? Não, ele não trangar e chorar, acho que não sei. Pessoal, então vamos lá, ele não vai ficar com a parte de nós. De amor, de amor Eu nunca creio, eu nunca creio sabi De amor, de amor Eu já te fervo com a parte de você também? Sim, sim. Põe a estraga! Foi aquele que tinha lá na Lilmar, o que fazia aquele dia? A antiga de ouvir as músicas gravadas nas turcas realmente sabe Um Kizomba, sabe babaja Se nós temos dama, nós vamos preparar a sala Põe aquela música ali sai para nós estrelas em grande Já tem a data de lançamento ou ainda é incerto? Eu não tenho ideia de data, nunca pude confirmar ali para morrer Mas a música é de nós três para morrer Tem anos que nunca fazemos a música nós três O primeiro song que não lançamos ali fora da música foi nós três Foi só que é um Então já chegou a morrer? Já chegou E bom, Hélder, você não está superado, tem continuação? Tem Tem Muita de alguém que não sai filho de um best boy Não sai uma jantura que lança, mano A hora que lançou Ele está ganhando a hora certa, mano Tem um dia nunca gravado e vira tudo, está aí Está aí Bom, pessoal, eu tive um momento ali com o rapaz Que fala um pouco de tudo dentro de suas músicas O rapaz é especialista nos sentimentos e nos relacionamentos Não 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 sei Se você tem alguma dúvida, nós entramos em contato com o D Fora Music No Youtube nós está Também nas outras plataformas, no Facebook nós está Hélder Senna, Patrick Brito, Jane Brito Também nós está em conta das suas redes sociais Nós está mandando as mensagens para perguntar Nós está pensando em que nós resolvemos a situação de relacionamento Nós podemos contar também a história Nós estamos passando E nós estamos passando E a parte de nós está instalando na música Ou não Nós conseguimos fazer uma coisa aqui Um fã, por exemplo, para contar nós uma passagem Uma história de vida para nós relatarmos a música Tudo nós não conseguimos falar, mas é normal É possível É possível É possível É interessante para mim Ok, mas qual música que eu gostaria de você? Eu sei que as pessoas conspem a dar nele a capela. Uma música que eu acho que a gente sabe que eu gostaria. Que mais eu gostaria? Que eu sei? Nós não gostaria de tudo, mas como eu não gostaria de cantar a última dia? Como é a música de nós três? A última dia? Só que eu gostaria de você. Gostaria de você? Que é que os artistas profissionais são? Não, eu gostaria de... grip. Capaz de grip, sim. Então, onde é bom? Então... Nós só acompanhamos essa conversa. Então esse é bom? É bom assistir, né? É só o coro, é tipo... Bom, meus filhos, quem sabe faz o vivo. A mim, a arma deu uma coisa, mas parecia uma voz que eu sei. Eu sei por estragar a música. Ou não é? Não, quando eu sei fazer entrevista com o Flambo, eu tenho talento para cantar. Eu tenho talento para te usar, mas a música é muito sensível. Eu estou ouvindo a música bem. Eu sou um apreciador de música. Eu não parto a criança e falo, mas canta. Eu estou respeitando tanto assim que a gente não me gasta ainda assim. Eu entendo? Mas eu tenho que cantar por isso aí. Eu estou cantando só na casa da banha. Ele vai. Só lá. Agora, o primeiro música que eu vou ouvir na vida? Que eu também não me lembro. Que eu não me lembro? Que eu não me lembro? Que eu não me lembro? Qual é a música que eu vou ouvir na infância? Gilles Cimeiro também. Gilles Cimeiro. Qual é o tema? Tipo... Nós lida. Nós lida. Qual é? Já não é bom? Eu lembro de mio sábio. Ele é um monte de minha mulher. Eu não me lembro de minha mulher. Eu lembro, eu lembro de meu. Eu falo, meu sábio e eu não me lembro. Mas ele é um monte de rádio. Podeetra? Então, agora, eu já lembro. Nós lida que eu lembro. Ele começou a música de mim, mas lembro a flor. Eu lembro a flor. E a pressão, a gente mora muito. Mas eu não sei de muito bem. Vamos ver com você, que nós falam muito bem. Isso! É difícil, por exemplo. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil, pessoal. Obrigado por ter aceito esse convite, para estar ali na Terra-Fale, para falar um pouco sobre a nossa trajetória. Pessoal, foi uma forma resumida. Rapazinho já tem pouco tempo de carreira, mas para o tema que estrange, mentou, é claro. Mas até foi uma cena muito importante no panorama musical de Cabo Verde. Algo diferente. Alguns estão fazendo, tipo o Brother Music, com esse projeto de Geotico, esse projeto de Brother Music. Mas nós estando na Terra, com recursos mais pouco, talvez, ou assim, um pouco para nós, nós só conseguimos atingir um patamar muito alto. E nós acreditamos que nós também mais longe. E nós também mais longe. A sério. Que para a antiga nós é uma complicada. Uma marca... Tipo, uma marca... Quando eu tenho um secretário, pode falar com o rapaz de fora mesmo. Tipo, nós assim... Às vezes você está com essas coisas aqui, pode contar. Mas nós é tranquilo. Quem é Cristiano? Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é de chinelo na rua, que tem um problema. Mas ali uns... X anos aqui com o salão também. Não é mano? É obrigado. Bom, pessoal. É assim. É um prazer estar aqui conosco. Não acredito mais no futuro. Te dizer para nós. Teu sucesso. Nós estamos na casa. Que não nos imagina. Se nós continua assim. Amor, tudo que está certo. Hora que não acredita. Que não põe fé. E não põe força para avançar. Então, pessoal. Esse é um exemplo de jovens. Três jovens. Que acreditam no seu talento. E que hoje tentam fazer certo. Ser certo. Bota-me lá na casa. Não acredita em que tem essa vocação. Ou essa vontade. Na qualquer área que você atua. É basta acreditar. E juntas com pessoas. Também que você tem o mesmo sonho. Ou que você acredita. De igual forma. Nós fazemos avançar. Pessoal. Nós desejamos tudo de bom. Sucesso na nossa caminhada. Ok? Nós mandamos um beijo agora. Sim. Obrigado. É nosso. Obrigado também. Por estar ali com o povo por recebendo. Para que a entrevista sabe. Também. 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 Como humorista. Então. É nosso continuo. Também. Também. Campeão. Jani. Dê a menina se tchau. Então. Um obrigado. Para todo quem está. Curtindo nosso trabalho. Está no Bom Falas. Está motivando a fazer coisa cada vez melhor. E também. Para fazer os banhos. Vota-nos. Para não estar na. Nomear. Na CVMA. Na categoria. Artista e Revelação. De anos 2020. Então. Conta com nós. Volta para não poder ganhar. E para não poder ganhar. Entendeu? Então. Conta com nós aqui. Obrigado. Para todos os fãs. Que não tem. Tudo que é alguém. Que estará naquele mural. Nós é grato por isso. Nós continuamos a seguir. Para morrer. Não tem mais. Mais. Não virarem para nós. É. Tchau. Tchau.